Hoje nós estamos numa sociedade de informação, onde a informação gera riqueza. Então, para possibilitar o desenvolvimento, o governo tem que investir muito em pesquisa. E hoje, quando se investe em pesquisa, em todo o mundo, todo mundo está construindo bibliotecas digitais, bibliotecas virtuais, bibliotecas híbridas, que misturam um pouco do impresso ao digital. Então, na medida que você cria uma biblioteca como essa da Fiocruz, você vai possibilitar não só o acesso livre ao conhecimento, mas você vai melhorar a qualidade da pesquisa. Por isso que o Brasil hoje é a 13ª potência em produção científica, graças ao esforço que tem sido feito de criar bibliotecas digitais. A Biblioteca Virtual Temática sobre Bioética e Diplomacia em Saúde, que é uma das realizações mais importantes do programa de trabalho do Núcleo de Estudos, e para nós representa uma conquista valiosa para a consolidação desse Núcleo de Estudos, que é uma resultante de uma iniciativa consorciada da Universidade de Brasília, através da sua Cátedra Unesco de Bioética, da Fundação Oswaldo Cruz, por intermédio do seu Centro de Relações Internacionais em Saúde, e do Programa de Cooperação Internacional em Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde. A biblioteca é coordenada pelo NET, que é o Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Para essa biblioteca foi adotada a metodologia desenvolvida pela Bireme, que é uma metodologia de reunir fontes de informação especializadas e de qualidade. Neste caso, é uma biblioteca temática para abordar assuntos sobre bioética e diplomacia em saúde. A gente espera, assim, poder contribuir para o desenvolvimento da área, ampliar o debate e também disponibilizar a informação que esteja acessível a todos, independente da localização. Nosso acervo, inicialmente, é composto por artigos, porque o artigo representa uma das principais fontes de informação mais atualizadas, que estão disponíveis em periódicos relevantes. Então, a gente acaba congregando com a rede de bibliotecas virtuais, não apenas nacionais, mas também internacionais. Hoje, nós dispomos de 235 artigos e fontes de informação em sites, com 189 sites indicados a partir de critérios pré-estabelecidos para manter a qualidade da informação disponível. Nossa pretensão, futuramente, é disponibilizar também teses e dissertações sobre a temática. Está disponível no site www.bioeticai-diplomacia.bvs.br.